Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constrata na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a carga horária dos policiais e bombeiros militares e novamente buscar soluções junto às corporações para se fazer cumprir a Lei Complementar 127-2013 de modo a interromper a contínua prática de ilegalidade dos comandantes das mais diversas frações localizadas em todo o Estado. O presidente se acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.143-2015 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes para o qual avocou a relatoria da matéria. O presidente se informa que foram convidados para essa reunião o coronel PM Helbert Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, que até o presente momento não se faz presente, não mandou o representante e não oficiou à comissão a ausência da instituição. O presidente se informa que foi convidado o coronel PM Cláudio Roberto de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que até o presente momento não se faz presente, não mandou o representante e nem oficiou a esta comissão. O presidente se informa que foi convidado o coronel PM Oswaldo de Souza Marques, da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar, que não se faz presente e não mandou o representante. A presidência se informa que também convidou o senhor Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, coordenador da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo de Atividades Policiais, promotor de justiça, que não compareceu e até o presente momento também não informou a sua ausência. A presidência também informa que foi convidado o senhor coronel PM Anderson Oliveira, comandante do Comando Prociamento da Capital da Primeira Região, que também não mandou o representante. A presidência se informa que, neste momento, encontra-se presente o sargento Maticelo Tarley, diretor jurídico da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar, para Ascobor, neste ato, representando o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente. Deputado João Leite, V. Exª percebe claramente a absoluta irresponsabilidade da gestão do atual governo do PT em Minas Gerais. E essa irresponsabilidade, deputado João Leite, ela se estende aos chefes de polícia, e especialmente ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Albert Figueirá de Lourdes, e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel BM, Cláudio Roberto de Souza. As práticas de abuso de autoridade e descumprimento da lei vêm sendo rotineiras por este comando. É uma demonstração, deputado João Leite, de que, quando o governo é ruim, quando o governo é péssimo, igual o governo de Fernando Pimentel do PT, isso se estende também aos secretários, porque um governo sério, responsável, competente, capaz, eficiente, ele se cerca de pessoas também do mesmo nível. E o reflexo é exatamente nessa mesma direção. Um governador irresponsável, um governador denunciado pela Operação Acrônimo em lavar de dinheiro, chefe de organização criminosa, corrupção passiva, ele acaba se cercando, de muitas vezes, de muitos puxa-saco incompetentes. E essa irresponsabilidade acaba se estendendo. Nós estamos aqui, deputado João Leite, visitando o plenarinho da Comissão de Segurança Pública, o pessoal, os investigadores, o concurso de 2014. É 2014 mesmo? 2014 foi o último ano do governo anterior. Mas havia, Sargento Arley, um compromisso, e eu espero que a minha assessoria de imprensa tenha descido aqui com um pendrive, com as propostas de Fernando Pimentel do PT, que este é um momento muito propício para apresentar os concursados de 2014, as promessas que foram feitas durante o ano de 2014, especialmente com os servidores da Polícia Civil, onde o então candidato, Fernando da Mata Pimentel, ele aproveita a morte de uma investigadora da Polícia Civil e inicia a tomada de imagens no coreto da Praça da Liberdade, quando o Sindipol, o sindicato servidor da Polícia Civil, fazia ali um protesto, um protesto, considerando a morte da investigadora. e ali Fernando Pimentel começa a falar da morte da investigadora, dizendo que em Minas, o governante ficava dentro dos gabinetes fechados, que com ele não, que ele iria ouvir para governar. E parece que... Aline, né? Aline se faz presente aí, né? Aline. Parece que eles estão acampados lá no Palácio da Mangabeira, já há um bom tempo. A assessoria aqui não trouxe a informação, era para ter trago, inclusive o tempo que vocês ficaram acampados, estão acampados, aliás, implorando o governador para que chame o restante do concurso. E olha, que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é hoje a instituição da área da defesa social mais castigada com relação à questão do efetivo, deputado João Leite. Mas não foi isso que ele prometeu, Tarley. Ele fala que segurança pública não adianta empurrar a culpa para o governo federal ou para o município, que segurança pública é responsabilidade do governo do Estado, que com ele seria diferente, que com ele ele ia chamar para si a responsabilidade iria resolver e que ele iria contratar 12 mil policiais civis e militares. E eu tive a a iniciativa, deputado João Leite, através da lei de acesso à informação, pedir à Polícia Militar e à Polícia Civil de quantos policiais civis e militares aposentaram no período do triângulo de 2015 e 2017. Sargento Tarley, na Polícia Militar aposentaram 6 mil policiais militares. E na Polícia Civil, 1.300. Significa que foram 7.300 policiais civis e militares aposentados nesse período. E ele não conseguiu sequer contratar um número suficiente para repor a evasão devido à aposentadoria. Mas é um governo que disse, o governador Fernando Pimentel disse, que iria contratar 12 mil novos policiais civis e militares. como especialista dessa área, eu prestei muito bem atenção nas promessas. E que a polícia estava sucateada, que iria equipar com viaturas novas, com tablet, com GPS. Vocês lembram desse vídeo? Lembram? As viaturas do interior, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do sistema prisional, estão sucateadas. Nós estamos percorrendo o Estado há mais de dois anos, não só a minha equipe, mas a minha equipe de gabinete itinerante. Policiais civis e militares trabalhando com coletes e munições vencidas. Policiais militares, Tarley, no destacamento, em pelotões e companhias, que não têm dinheiro para fazer o treinamento, para que todos os policiais militares possam treinar o manuseio e a prática de tiro com fuzis. Então, você chega num pelotão, às vezes, da Polícia Militar, tem 20 homens, só dois foram treinados, capacitados para usar um fuzil. Se aquele cidadão está de folga ou de férias, se tem um ataque de madrugada do chamado novo cangaço, que vem crescendo em Minas Gerais, deputado João Leite, apesar das inúmeras mentiras apregoadas pelo governo, o que acontece? Esse novo cangaço tem levado sempre a melhor em desfavor nos embates com a Polícia Militar, principalmente de madrugada. E a Polícia Civil, muitas vezes, consegue, com muito sacrifício, com muito empenho, com muita dedicação dos policiais civis, em algumas operações, investigações mais alongadas e prender determinadas quadrilhas. mas isso por esforço pessoal de policiais civis, de mulheres e homens honrados da Polícia Civil, que honram a instituição. A depender desse desgoverno do PT, as forças de segurança pública, cada vez mais, Cabo Coelho, estão completamente desanimadas. Fazendo uma, buscando parafrasear um jargão militar, o moral de tropa, moral de tropa, tanto da Polícia Civil e Polícia Militar, está baixíssimo, porque, além de todas essas intempérias logísticas e da falta de pessoal, onde eles vieram destruindo tudo, redução das rubricas de investimento e custeio de forma drástica, quando se compara ao último ano do governo anterior, de 2014, só da Polícia Civil, um decréscimo da ordem de R$ 70 milhões em investimento da rubrica investimento da Polícia Civil. Mais de R$ 250 milhões do custeio da Polícia Militar. Imagine como é que estão as forças de segurança pública. Aqui, recentemente, a juíza da vara de toques, sargento Arley, mandou soltar um traficante depois que a PM prendeu, a Polícia Civil concluiu inquérito, mandou para lá, para a Justiça, porque não tinha uma viatura no sistema prisional, para pegar esse preso e apresentar à juíza. Então, o curso processual, o prazo processual, o judiciário perdeu e a juíza teve que botar o traficante nas ruas. Esse é o governo de Fernando Pimentel, do PT. E para acabar, né, e desgraça, pouco é bobagem, como dizem no jargão popular, para acabar de destruir o ânimo dos servidores, ele vem parcelando o salário desde janeiro de 2016, quase três anos de parcelamento, quatro anos sem a reposição da perda inflacionária, que segundo o IPCA, que é o índice oficial do governo do Estado, já atinge 25% de perda. Você que é servidor da segurança pública, você que é policial civil, policial militar, bombeiro, agente penitenciário e sócio-educativo, esses quatro anos sem a reposição da perda inflacionária, que é dever por lei, que está assegurado no artigo 37 da Constituição da República, inciso 10, é assegurada a revisão geral anual a sua perda inflacionária de 25% segundo o IPCA. Mas o governo continuou. Aqueles policiais, os servidores públicos que aposentaram, têm dois anos, não receberam ainda férias, prêmio, ajuda de curso, diferença de promoção na indiária, que têm direito. O governo que destruiu só o IPSM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, e que cortou o convênio em todo o Estado, já foram três bilhões de reais. E para quem fica tentando julgar a culpa no governo anterior, a planilha entregue pelo coronel Vinícius Rodrigues, no dia 5 de fevereiro, à Comissão de Segurança Pública, à presença desse deputado, deputado João Leite, em visita oficial ao Instituto, os desvios começaram em março de 2015, no terceiro mês de governo de Fernando Pimentel, do PT. São mais de três bilhões desviados criminosamente para o Caixa ONU. No IPSM, no IPSM, são quatro bilhões de reais. E aí atinge a família do policial civil dos servidores do sistema prisional e sócio-educativo. Um desastre, deputado João Leite. Uma ruína por completo o desgoverno do PT. E o pior, não sei se a minha assessoria já previdenciou o pendrive com o vídeo para a gente poder exibir aqui, porque eu já estou, já fiz o pedido, já deve ter mais de dez minutos de intervenção aqui, mas o pior de tudo isso, deputado João Leite, é que ele disse o tempo todo na sua campanha, Cabo Coelho, que faz presente o Cabo Coelho, que é o presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, que ele iria ouvir para governar. Depois nós vamos perguntar a Aline, a Aline e Mourão de Assis, que estão acampados, se eles foram recebidos, se foram ouvidos por alguém do governo. Pelo ouvir, deputado João Leite, pelo aceno ali do rosto, é que não foram recebidos. Mas ele não disse que era ouvir para governar, Aline? Mas ele não prometeu mudos e fundos? Qual foi o concurso da Polícia Civil que esse governo abriu para investigador da Polícia Civil? Abriu algum? Mas as promessas, Tarley, as promessas é que eram, não, eu estou falando da Polícia Civil não abriu nenhum concurso nesse governo. Não, da PM abriu. Não, da PM abriu, da PM abriu. Não abriu da Polícia Civil. Para investigador da Polícia Civil não abriu nenhum concurso. Eles estão ainda com o concurso anterior. Bom, deputado João Leite, nós vamos pedir que os concursados da Polícia Civil, caso queira, em nome de três, três pessoas possam adentrar o plenarinho, caso queira fazer aqui o uso do microfone, para fazer um desabafo e fazer um apelo ao governador. Quem sabe através da TV Assembleia, da Comissão de Segurança Pública, eles podem ouvir vocês, não é? Então, caso queira. Número de três acho que é o suficiente. Se não quiser três, pode ser um, pode ser dois, vocês fiquem à vontade. A Comissão de Segurança Pública, deputado João Leite, não pode deixar de ouvir. Eu passo a palavra ao deputado João Leite, considerando a ausência aqui dos convidados, Tarlei, em desrespeito à Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais e aos convidados, sargento Tarlei, que é representante que dá escobom, e o presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, o cabo Álvaro Coelho, presidente licenciado. Uma palavra nos deputados João Leite. Obrigado, presidente, deputado sargento Rodrigues. Queria saudar também nosso querido cabo Álvaro Rodrigues Coelho, nosso querido presidente do Centro Social de Cabos Soldados, da gloriosa Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais. É uma alegria revê-lo. Sua luta não para, não é mesmo? Continua aí lutando. o sargento Maticello Tarlei, diretor jurídico da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, representando o sargento bombeiro militar Alexandre Rodrigues, que é o presidente. Senta aqui. Tarlei, senta aqui. É uma alegria receber aqueles que desejam ingressar na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ingressar como investigadores. Tenho alegria, honra de ser filho de um investigador de polícia já falecido e que deu a sua vida nas ruas de Belo Horizonte lutando pela segurança pública. Então, eu queria saudar a vontade dos concursados que desejam serem reconhecidos. Essa é uma grande luta que vocês devem empreender e tem na Assembleia Legislativa, na Comissão de Segurança Pública, apoio total e restrito. Nós conhecemos a necessidade hoje das ruas e de termos investigação. Infelizmente, a gente gostaria que os dados que o governo do PT compartilha com a população fossem verdadeiros, mas não são. Imagine que Belo Horizonte, dois barros de Belo Horizonte têm números de homicídio, querido Messias. Têm números de homicídios de Honduras, que é o país mais violento do mundo. Honduras está aqui em Belo Horizonte. Então, aquelas viaturas que o governo do PT coloca numa praça, elas não servem para a população pobre do Taquariu, não servem para a população pobre de outras vilas e comunidades de Belo Horizonte, que têm números de Honduras, o país mais violento do mundo. Então, é lamentável porque a propaganda, ela não responde às questões que a população está sofrendo. A propaganda do PT não responde ao drama da população do sul de Minas Gerais, que hoje vive sob o medo constante das explosões de bancos no sul de Minas Gerais, com quadrilhas de São Paulo que entram no sul de Minas Gerais e nós estamos vivendo este drama da ausência de efetivo policial. O mês nós podemos falar do caos, da vergonha, Messias, do seu sistema que você tem dado a sua vida para o sistema penitenciário. As reportagens mostram o domínio do PCC dentro das nossas penitenciárias. crimes sendo mandados de dentro das nossas penitenciárias. O que aconteceu, Messias, com aquele serviço competente dos nossos agentes de segurança penitenciários? Hoje nós estamos vendo o sistema dominado, dominado pelo crime, lamentavelmente. Enquanto isso, do outro lado, nós vemos a propaganda caríssima do governo do PT dizendo que está tudo bem. Não, não está. Agora, para mim, o mais grave, presidente Sargento Rodrigues, é a utilização da polícia civil, a utilização da polícia militar por um partido político. Polícia civil, polícia militar são polícias de Estado, não são de governo, não pode ser do próximo governador, como hoje nós estamos vendo o governo dominando a polícia militar e dominando a polícia civil. Imagine, no sul de Minas, eu vi um absurdo, fui lá, e Monte Verde vê, a polícia militar sendo usada pela Copasa, por um partido político, para entrar numa área de missão evangélica, com pastores, missionários, foram presos missionários, algemados pela polícia militar, porque a Copasa mandou, a Copasa esperou fazer a mesma coisa que fizeram com o Lula lá em Curitiba, pegar uma juíza eventual, uma juíza de plantão, e pedir autorização para entrar numa área de omissão, para a Copasa captar água. Numa sexta-feira, foi lá a polícia militar, armada com doze, com spray de pimenta, para entrar numa área de estudantes de missão evangélica, algemaram, colocaram dentro da cela da viatura, pastores, tomaram os celulares, essa é a polícia do PT, a polícia que atende o PT contra missionários, contra pastores, numa sexta-feira. É um escândalo esse governo, é uma vergonha esse governo, eu lamento que a nossa polícia civil, a nossa polícia militar, seja utilizada para atender os caprichos deste governo do PT. a Copasa tem que responder, o comandante do sul de Minas da polícia militar, tem que responder, é com bala, é com spray de pimenta, que o PT trata pastores e missionários evangélicos, até hoje, não devolveram os celulares dos missionários, missionária da Coreia do Sul, missionária da Colômbia. Já existe uma ação desses governos contra o governo de Minas Gerais, que usaram força policial para entrar numa área de educação cristã. É lamentável. Essa é a história desse governo e que não comparece à Assembleia Legislativa. É, aqui está, essa é a campanha do governo do PT, usando a polícia militar, usando a polícia civil para um governo. Senhor Pimentel, polícia civil e polícia militar, bombeiro militar, são do Estado, não são de um partido político, não são de um governo, sistema penitenciário pertence ao Estado de Minas Gerais e aqui nós vemos o coluio para atender um partido político, não a população. Por isso, não vem a Assembleia Legislativa? Estão ausentes da Assembleia Legislativa? Este poder que representa a população de Minas Gerais, este poder que representa os concursados que têm o direito de servir à população de Minas Gerais, mas um governo que atende não o Estado, atende um partido político, não cumpre o seu dever constitucional, lamentavelmente. Deputado João Leite, já se faz presente aqui no plenarinho, Aline Mourão Assis, Felipe Castro, Tiago Botan, é isso mesmo? Mas antes, nós vamos ouvir o que o governador Fernando Pimentel disse em 2014. O vídeo está pronto? Então pode rodar o vídeo, vamos lá. Ontem, 4 de setembro, a Polícia Civil de Minas Gerais parou por algumas horas. Parou protestando contra a falta de apoio do governo do Estado, pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial. A Polícia Civil completa abandono, infelizmente. Falta viatura, falta infraestrutura, falta respaldo. Nosso efetivo é o mesmo de 15 anos atrás. O governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros. Prefere julgar a culpa em terceiros, no governo federal e nos municípios. Mas segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. Começa agora o programa Fernando Pimentel, governador. Não temos segurança nenhuma. Eu mesmo, que no centro já fui assaltado duas vezes. Ficava muito uma viatura cheia de polícia. Agora não tem nada, você pode olhar aqui, não tem nenhum policial agora. contratá-los, treiná-los e pagá-los bem, porque os professores ganham pouco, os policiais ganham muito pouco. Na cidade, na Grande VH, no interior, sabe que está faltando polícia. A falta de segurança hoje, no campo, é muito grande. Nós temos hoje uma população de 30 mil habitantes e nós temos aí, na realidade, dois policiais em exercício. A gente sai de casa de noite, o medo da gente é voltar para casa. Já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no Estado. De um lado, temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro, temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade, mas mal remunerados e desrespeitados. E o maior prejudicado é o cidadão. Hoje, o delegado de polícia dentro do Estado de Minas Gerais, ele recebe a pior remuneração do país. De 420 delegados que entraram em março de 2013, 150 saíram. É complicado para o delegado mineiro, ele está saindo para virar delegado no Maranhão. Minas Gerais foi o único Estado da região sudeste onde os índices de violência subiram. Subiram tanto que hoje, a cada duas horas, um mineiro ou mineira é assassinado. E quanto mais a gente conhece o dia a dia dos policiais em Minas, mais assustadora é a realidade. A delegacia, embora ela já está com o efetivo sucateado, ela já está sucateada em todas as suas estruturas físicas, pessoal e tudo, ela vai sendo atolada de corretilhas de ocorrência. A minha cidade, em média, tem 30, 40 registros por dia. Como é que eu vou investigar algum crime se eu tenho que relatar 50 flagrantes por mês? Os crimes têm que ser investigados e solucionados. Minas, infelizmente, tem um dos menores índices de resolução de crimes. Temos que acabar com a impunidade no nosso Estado. As ocorrências aqui em Minas Gerais, de forma atípica, é feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Eu acho que Minas é o único Estado em que a Polícia Militar faz do... Aqui o Redes registra o ocorrimento. A função que a Polícia Militar exerce é uma função de extrema importância. A polícia, ela precisa combater crime, né? A polícia tem que estar na rua e fazer a prevenção. Não pode haver confusão nas atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar prejudicando o trabalho final. Para a segurança de Minas melhorar de verdade, é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto, de maneira harmoniosa, protegendo o cidadão. Para que isso aconteça, é preciso valorizar, equipar, requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais. É preciso aumentar a presença da polícia em Minas. Vamos contratar mais 12 mil policiais, civis e militares e corrigir essa distorção. Vamos reequipar as polícias usando a tecnologia. Cada viatura policial terá um tablet e GPS ligados 24 horas numa central de monitoramento. A segurança pública em Minas é um problema gravíssimo, mas tem solução. Se eleito governador, vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada mineiro. O governo existe para resolver problemas. Com trabalho, dedicação e compromisso, vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais. Bom, acho que agora o Felipe Castro, Tiago Botan e Aline Moura percebeu o que aconteceu de lá para cá, né? Agora, hoje é dia 14, deputado João Leite. Daqui 20 dias, daqui 20 dias, próximo dia 4 de setembro, esse vídeo faz quatro anos, não é isso? Da gravação. Vamos passar a palavra à Aline Moura de Assis, já que depois que ela viu o vídeo do então candidato, e depois agora de três anos e oito meses de governo do PT, de Fernando Pimentel, vamos ouvir os apelos da senhora Aline Moura de Assis, do movimento dos aprovados da Polícia Civil, concurso 2014 para investigadores. A senhora tem a palavra. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de a gente expor aqui a nossa reivindicação, a nossa luta. Nós montamos, né, o acampamento lá no Parque das Mangabeiras, em frente ao Palácio da Liberdade, buscando uma situação melhor, tanto para o nosso Estado, quanto para nós também, né? Buscando aí a nomeação, uma vez que nós fomos aprovados no concurso. Em Minas Gerais, a gente tem menos de 8% dos inquéritos sendo apurados. A Polícia Civil tem uma lei orgânica que permite, que prevê 11.500 policiais civis. A gente tem uma Polícia Civil com menos de 50% desse número. Então, a segurança no nosso Estado, ela está defasada, precisa de policiais nas ruas, e, até então, a alegação do governo é de que eles têm que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei, ela permite, sim, a nomeação, né, na área de segurança para cobrir as vacâncias de exoneração, mortes e aposentadorias. Então, a nossa busca é que ele consiga fazer isso, né, a nomeação dos excedentes, mas, além disso, a gente também busca, enquanto cidadãos, né, reivindicar a nossa segurança. São quantos excedentes hoje, Aline? Hoje são 627. Investigadores. Isso. Pois é, o governo necessita de muito mais, porque 1.300 nutriênios já aposentaram, né? Então, a necessidade que a instituição Polícia Civil precisa é muito maior do que esses 1.300 que já aposentaram, porque lá na propaganda dele, enquanto candidato, ele já falava que ele ia contratar 12 mil novos policiais. Então, se vocês prestaram atenção na fala, foi essa. Já que aposentaram 1.300 policiais civis, com certeza, o déficit aumentou e muito mais com a aposentadoria. Esses dados vocês não tinham, né? Esses dados de aposentadoria de 1.300, vocês não tinham. Mas, caso queira, eu entrego cópia da resposta, foi através da lei de acesso à informação que eu fiz enquanto cidadão para a instituição Polícia Civil. Então, é mais um argumento robusto que vocês realmente necessitam ser chamados, não por causa do emprego de vocês, porque a população precisa que a Polícia Civil tem o quadro de servidores, pelo menos, recompor minimamente a evasão pela aposentadoria e pela própria previsão que tem em lei. Lei essa, que é bom que vocês saibam, eu fui o relator dessa matéria, da Lei Complementar 129, da Lei Orgânica da Polícia Civil de 2013, mas no governo anterior, no governo Antônio Anastasia, aquela lei, que permitiu ampliar o efetivo de vocês, neste governo, vocês não tiveram absolutamente nada, pelo contrário, só prejuízo. Continue, Helena, você tem a palavra. Os índices de criminalidade também têm aumentado, a gente vê todos os dias reportagens de mais e mais ônibus queimados, aumento na quantidade de estupros e crimes violentos também estão sendo divulgados, Então, a nossa pauta é realmente buscar a nossa nomeação, que ele cumpra, a nomeação que ele prometeu na campanha e abrir o diálogo com o governo para aumento e reposição do efetivo, uma vez que a lei de responsabilidade fiscal permite a nomeação para a reposição dessas vacâncias. Obrigado, Aline Moura de Assis. Passamos a palavra ao Felipe Castro. Presidentão Felipe, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Só endossando a necessidade latente da sociedade mineira ter mais segurança pública, a gente também está iniciando, já iniciamos um abaixo-assinado, com coleta de assinatura da população, mas uma forma também de reivindicação a essa pauta tão importante, tão necessária em prol da sociedade mineira como um todo. e a gente espera que o governo atual, ele cumpra com a sua obrigação, que é dar atenção à segurança pública, como outras áreas também importantes para a sociedade mineira, e ele, pelo menos, faça cumprir a sua palavra de nomear nós, 627 aprovados nesse concurso de 2014, para que a gente possa servir, de fato, a população e melhorar, amenizar um pouco essa situação, talvez, bem caótica que a gente se encontra hoje. a Aline até comentou aqui, citou aqui o fato de a gente estar em uma crescente, um crescente aumento da violência em diversas áreas, e a gente precisa, espera do governo do Fernando Pimentel, esse cumprimento da palavra, visto que a lei de responsabilidade fiscal, ela autoriza, tem essa ressalva da segurança pública em substituição a vacâncias. Ok, agradecemos o Felipe Castro, passamos a palavra ao Tiago Botan. Bom dia a todos. Nós aqui gostaríamos de agradecer a oportunidade, e a gente sabe que segurança pública é um tema relevante, é um tema que está em constante evidência, então, hoje nós temos 627 candidatos aprovados, são candidatos que estão prontos para cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as instruções, bem como para exercer com eficácia e com eficiência as funções que lhes sejam atribuídas, agora, para isso, a gente precisa que todos sejam nomeados, então, assim, a gente conta com a sensibilidade do governo do Estado, para que essas nomeações, elas possam acontecer o quanto antes, a gente precisa, colocar esses investigadores e essas investigadoras à disposição da sociedade, que o que a gente quer é prestar um serviço público de qualidade para vocês, cidadãos mineiros, então, a gente conta com a sensibilidade do governo do Estado, a gente conta com a sensibilidade da sociedade, o apoio de vocês é extremamente importante, e é isso, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos, tenham um bom dia. bom, a assessoria levantou aqui, eu gostaria de informar tanto a Aline, o Tiago e o Felipe, e os demais concursados que se fazem presentes aqui no Plenarinho 4, já aprovamos aqui, pedindo, para chamar os excedentes do concurso de 2014, oito requerimentos na Comissão de Segurança Pública, de iniciativa nossa aqui na Comissão, inclusive com o apoio do deputado João Leite, oito requerimentos, não é falta de oficialmente cobrado ao governo, requerimento é documento oficial que sai da Comissão e vai assinado pelo presidente da Assembleia, internamente quem assina é o presidente da Comissão, ele vai ao plenário, vai à mesa da Assembleia, e a mesa da Assembleia transforma em requerimento que é encaminhado pelo presidente do poder, oito requerimentos que nós estamos aqui aprovando, fazendo um apelo. Por quê? Porque nós somos membros da Comissão de Segurança Pública, nós debatemos o tema de forma cotidianamente aqui todas as terças-feiras em reunião ordinária da Comissão. Então a gente sabe o apelo tanto dos servidores, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do sistema prisional, sócio-educativo e bombeiros, quanto dos cidadãos, dos presidentes de associações de bairro, de vereadores e prefeitos que cobram, de empresários, da sociedade civil organizada de uma forma geral, cobram muito, mais efetivo da Polícia Civil e Polícia Militar, e também os próprios servidores, porque se aposentaram 1.300 policiais civis nesse período, os que ficaram estão sobrecarregados com o trabalho. aumenta o trabalho de quem fica e aumentando o trabalho, aumenta também as licenças por motivo de saúde. Os problemas de saúde aumentam também para aqueles que ficam sobrecarregados. Então, deputado João Leite, esse é o quadro. Eu espero, deputado João Leite, que o povo de Minas Gerais não se iluda no dia 7 de outubro. Eu espero que o povo de Minas Gerais não caia no conto do Vigado, como caíram. O vídeo mostrou claramente. Eu não sei, deputado João Leite, eu sei o que vossa excelência acha, mas eu acho, sargento Tarley, que aquele vídeo ele estava falando do governo dele, que fica preso em gabinete, trancado em gabinete, acho que é ele, né? Acho que ele estava prevendo como é que seria o governo dele, porque o vídeo eu nunca vi encaixar igual luva. na situação dele, que ele disse tanto que era ouvir para governar, ouvir para governar. Eles estão acampados no Palácio Mangabeira, até hoje não foram recebidos. Aqui vocês chegaram na Comissão de Segurança Pública, nem fizeram a solicitação aqui a nós, ao presidente da comissão, e eu já disponibilizei os microfones. Por quê? Porque aqui é a casa do povo. E se nós somos, pelo menos propalamos que aqui é poder e voz do cidadão, o cidadão tem que ter acesso fácil aqui à casa. Por isso, nós disponibilizamos os microfones imediatamente. Deputado João Leite, eu queria aproveitar, inclusive, a presença deles e do sargento Arley, para trazer uma denúncia aqui, gravíssima, que vem acontecendo e que nós já denunciamos. O comandante-geral da Polícia Militar vem percorrendo as regiões da Polícia Militar tentando embutir na tropa da Polícia Militar, inclusive, que eles são convocados, eles vão participar dessas reuniões pelas RPMs, ele já percorreu pelo menos umas cinco RPMs, para divulgar que o IPSM, o desvio de três bilhões de reais por parte de Fernando Pimentel do PT, não é um desvio criminoso, e ele insinua claramente que os policiais e bombeiros militares, tanto da ativa quanto os aposentados, ou seja, reformados e da reserva, necessitam contribuir com mais. É a primeira vez que eu vejo o comandante-geral da instituição julgar contra a própria instituição, e aqui eu queria que o nosso repórter, o fotógrafo, fizesse uma foto, que essa eu faço questão, de publicar na nossa fanpage, e eu gostaria que o nosso pessoal da TV Assembleia pudesse também dar um foco, esse trio aqui, ao centro está o coronel Bianchini, isso foi logo após a eleição de Fernando Pimentel do PT, eu pedi para dar o foco, o pessoal, aí, o pessoal foi e distanciou a câmara, é, logo após a eleição, eles reuniram para abraçar e comemorar com o Fernando Pimentel, o da direita de camisa vermelha, aqui, pelo menos a minha, a direita e do vídeo, esse cidadão até então era o tenente-coronel Helbert Figueiró de Lourdes, o da esquerda, o coronel André Leão, o tenente-coronel André Leão, todos dois, à época, tenente-coronel, e o do centro, o coronel Bianchini, venderam a instituição para o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, eu vou repetir, os traidores da Polícia Militar, venderam a instituição, hoje, são os piores traidores que a instituição Polícia Militar tem, estão pregando abertamente que policiais e bombeiros militares têm que dar uma contribuição previdenciária maior, não pode ser 11,5, tem que ser 14,5, porque o comandante-geral da Polícia Militar, durante as suas palestras, deputado João Leite, ele disse o seguinte, eu tenho 30 anos e 6 meses de Polícia Militar, e há cerca de 30 dias eu descobri que essa conta não fecha, que o governo, através do Tesouro do Estado, paga a rede orgânica de saúde da Polícia Militar e do Bombeiro e paga também os proventos dos reformados e pensionistas, que, portanto, essa conta não fecha e ele insinua claramente que policiais e bombeiros militares têm que contribuir com mais, pela primeira vez na história da Polícia Militar, numa tentativa, deputado João Leite, de tapar o sol com a peneira, fazendo campanha escancaradamente com diária do Estado, com diária, para todo o seu staff, o coronel Helbert Figueiró está percorrendo, determinando os coronéis comandantes de regiões para providenciar o emprego da tropa para essa palestra, onde ele defende escancaradamente a contribuição maior, faz papel de cabo eleitoral de Fernando Pimentel do PT, gastando rios de diária, agora, inclusive, já recebi uma denúncia que vai chegar também em Barbacena, que já mandou providenciar, inclusive, os recursos da diária para a 13ª RPM. É uma vergonha isso aqui, uma vergonha. Eles venderam a instituição para o governo do PT. E agora, não há tentativa, porque sabe que todas as instituições policiais e a maioria absoluta de todos os servidores públicos são contra a gestão do atual governo? Ele tenta tampar o sol com a peneira, tentando dizer que o governo de Fernando Pimentel do PT teve um tratamento diferenciado com as forças de segurança pública. Olha, a Aline, o Tiago e o Felipe Castro que estão aqui agora no Plenarinho 4, estão participando, eles sabem que realmente houve um tratamento diferenciado. Houve quatro anos sem a reposição da perda inflacionária de 25%, três anos de parcelamento de salário e isso, as consequências são gravíssimas com o endividamento de cheque especial e cartão de crédito, juros altíssimos, três bilhões desviados do IPSM, quatro bilhões do IPSENG e afeta decisivamente a vida dos servidores da segurança pública. Coronel Helbert Figueroa de Lourdes, Coronel André Leão e Coronel Bianchini, o Coronel Bianchini começou com a maior traição, ele aceitou o parcelamento, ele não só aceitou o parcelamento, deputado João Leite, mas como ele assessorou o governo que qual era o valor do corte, sargento Arley, que ele ia dar dos três mil reais para que cabos e soldados recebessem um pouco mais da metade do salário e não manifestasse interesse de fazer qualquer mobilização. Perseguições implacáveis do atual comandante-geral da PM e o chefe do Estado-Maior, o tal de Helbert Figueroa de Lourdes e André Leão, deputado João Leite. Nós nunca vimos o uso político das estruturas policiais igual está acontecendo nos governos. Até um policial reformado, gente, traduzindo para vocês, aposentado, que vai na página do Facebook e faz uma crítica ao governador Fernando Pimentel ao comando, eles determinam a instauração de inquérito policial militar, transferência do pessoal da ativa, perseguições o tempo todo. e agora o coronel Helbert Figueroa de Lourdes passeando com o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, o atual coronel André Leão, torrando de área do Estado, do contribuinte e fazendo campanha escancaradamente para o governo do PT e Minas Gerais, alegando que o governo deu um tratamento diferenciado para a segurança pública e que policial militar da ativa, inativo, bombeiro militar, ativo, inativo e pensionista devem ter uma contribuição para a evidência maior. É o fim. É algo que eu estou estarecido. Eu nunca vi nada igual nas instituições Polícia Militar e Bombeiro Militar. É algo inadmissível. o tamanho da traição do Comando Geral da Polícia Militar com a tropa da Polícia Militar e, por consequência, também o Bombeiro Militar. Deputado João Leite, eu estou estarecido pela traição praticada por Elberto Figueiró de Lourdes e André Leão com os policiais e bombeiros militares ativos, reserva e reformada e pensionista, pregando abertamente nas suas palestras pelo interior do Estado que esses servidores devem contribuir com mais, aumentar a líquida de contribuição previdenciária porque a conta não fecha. Engraçado, Sargento Arley, que ele descobriu isso há cerca de 30 dias atrás, depois de 30 anos e meio de polícia. O que ele deseja com isso? Fazer a defesa do governo e daqui a pouco aposentar? Porque só faltam quatro meses. só faltam quatro meses de governo. E aí, deputado João Leite, esse mesmo governo de Fernando Pimentel do PT que arrasou o Estado, destruiu o serviço público, deteriorou toda a segurança pública, agora vem acompanhado de quem? Da empacotadora de vento. É, a empacotadora de vento que é candidata ao Senado aqui em Minas Gerais. Não conhece Minas, não mora em Minas, se soltar lá na Praça 7, ela não chega na Praça da Liberdade sozinha. Quer aumentar agora o imposto do CPMF. Qual é o cidadão na face da terra qual é o cidadão na face da terra que deseja retorno de qualquer imposto ali? Ninguém, ninguém quer mais imposto porque o cidadão não aguenta mais a carga tributária. Ela quer a volta do CPMF. Eu pergunto, deputado João Leite, essa candidata senadora chamada Dilma Rousseff saiu de onde? De Minas? Não. De Minas, não. Se soltar ela na Praça 7, ela não chega na Praça da Rodoviária sozinha, que ela não sabe. se soltar ela na Praça 7, ela não chega na Praça da Estação sozinha e não chega na Praça Raul Soares porque ela não sabe onde é que fica. Os nossos concursados da Polícia Civil aqui estão rindo, mas é a verdade, ela não conhece e ainda fala de retomar o imposto da CPMF. Deputado João Leite, Vossa Excelência com a palavra. Bom, nós queremos lamentar o momento que Minas Gerais vive na propaganda a segurança vai bem, mas as informações nós temos, as solicitações dos municípios é que falta efetivo da Polícia Civil nos municípios, falta efetivo da Polícia Militar e o governo mantém sem o chamamento investigadoras e investigadores preparados para dar resposta nas ruas. Enquanto isso, o crime vai tomando conta de Minas Gerais. O crime está dentro das penitenciárias, o crime está dominando as ruas com explosão de bancos, de caixas eletrônicos. Enquanto isso, o governo que veio para ouvir, dialogar, não recebe concursados, pessoas prontas para servir à população de Minas Gerais. Como filho de investigador, eu sei como é importante o investigador. É aquele que vai para o local, é aquele que vai para a investigação, é aquele que coloca o peito dele nas ruas, defendendo a população, investigando para a cessação do crime, é aquele que previne o que ele retira o criminoso das ruas a partir de uma investigação. eu vi meu pai fazer isso tudo, e nesse momento, o governo do Estado, ele não está atingindo os concursados, eu imagino que são pessoas que têm uma estrutura de vida, para passar hoje em um concurso para investigador, são pessoas que já vêm com a estrutura de vida, não são essas pessoas que estão perdendo, é a população. Enquanto vocês estão aqui, poderiam estar nas ruas, poderiam estar em delegacias, poderiam estar investigando os crimes que hoje não tem solução, nós não sabemos de vários homicídios hoje que não tem solução, porque como que os investigadores vão fazer? Nós temos delegacias do interior de Minas, tem um investigador, o homem morre, a mulher morre, como é que ela consegue trabalhar isso? então, não estão atingindo os concursados, a gente imagina, são pessoas vocacionadas que querem servir, querem trabalhar, mas quem está sofrendo mais é a população, não tem investigador, não tem investigadora, não tem elucidação de crimes, os criminosos permanecem nas ruas, enquanto isso, nós poderíamos ter investigação no próprio sistema penitenciário e o PCC domina Minas Gerais agora, enquanto isso, um governo, um governo que veio com todas essas promessas lá dentro do palácio, não conversa com os concursados, não conversa com os prefeitos, não conversa com a população e nós vemos o crime crescendo em Minas Gerais, mas na televisão não, no horário nobre da televisão é apresentada outra coisa, uma quantidade policial nas ruas, põe uma viatura da polícia militar numa praça e as pessoas passam e acham que está tudo resolvido, mas no cantão lá do bairro, o que está acontecendo? E os criminosos, quem é que está investigando? O policial está ali, quando lançaram aquele pove, aquela casinha com o policial, perguntavam o que o policial está fazendo ali, ele está guardando aquela casinha para ela não ser assaltada, porque ele consegue ver só aquilo ali, não tem investigação, não tem absolutamente nada. Então, deputado Sargento Rodrigues, é lamentável o ocaso desse governo, o crepúsculo do governo do PT, um governo, professor Sabino, que nós não sabemos a que veio, veio para trazer o caos para o Estado de Minas Gerais, 7 bilhões de dívida na saúde com os municípios, nós não sabemos mensurar a dívida com a população de Minas Gerais em relação à segurança pública, essa é uma, que nós não sabemos o custo dela, vamos saber na frente, é caro não colocar investigadores, os investigadores nas ruas, as pessoas estão morrendo porque não tem investigação, é lamentável o fim, o fim do governo do PT, para nunca mais voltar em Minas Gerais, é uma mentira, é um sofisma permanente, conseguiram enganar muita gente, mas por pouco tempo, PT, nunca mais em Minas Gerais. Deputado João Leite, vamos ouvir aqui o Sargento Tarley, assessor jurídico Das Cobon, ele também precisa fazer uso da palavra. Sargento Tarley, com a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, obrigado pelo convite, obrigado pela palavra, deputado João Leite, demais colegas aí concursados, da Polícia Civil, só não estão ainda na carreira por esse problema político, mas colegas de profissão já, eu gostaria de agradecer a palavra, porque aqui realmente é a casa do povo e aqui nós temos a palavra. E eu queria dizer, deputado, antes que falem que eu estou aqui cometendo um crime, um crime militar, que isso aqui, deputado, é o meu passaporte para estar nessa casa. Isso aqui é o meu direito de cidadão, que eu não o perdi quando ingressei na Polícia Militar. Não há nenhum artigo na Constituição Federal que me fale que ao ingressar na Polícia Militar eu perco o meu direito de cidadão. Isso aqui que eu tirei aos 16 anos me tornou cidadão brasileiro. Então, eu estou aqui para falar de um problema que afeta o meu Estado, que sou cidadão do meu Estado, que afeta a minha cidade, que eu sou cidadão porque eu voto onde eu moro. Então, eu não estou aqui para falar mal de comando ou mal de governo. Eu estou aqui para falar de problemas em que essa gestão está causando a nós, cidadãos. O que muito me espanta, eu vi no jornal ontem, além de eu ver aquela matéria do aumento de criminalidade, eu vi uma coisa que me assustou muito. foi tratar do trabalho do parlamentar. Eu assustei muito porque fizeram uma comparação de quantas leis tem um propôs, quantas leis o outro propôs e colocam o trabalho do parlamentar apenas como fazedor de leis, vamos dizer assim, criador de legislação. Mas, para mim, o trabalho principal do legislador é a fiscalização. É fiscalizar. É fiscalizar o legislativo, tanto que o Tribunal de Contas do Estado pertence à Assembleia Legislativa de Minas. E eu vi aqui, desde 2015, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, brigando contra esse governo, de todos os despalteros que esse governo tem feito. Eu vi em 2016 o deputado João Leite tentando impedir a leitura de um documento que blindava o governo de Estado, quando o STJ queria colocá-lo como réu. Só lembra, deputado, só com alface na mão, e eles continuaram lendo, descumprindo o regimento dessa casa. Muito me espanta a quantidade de deputados da oposição aqui que até hoje não passaram o processo de impeachment. não correram atrás de impeachment esse governador. Na Constituição está muito claro, a Constituição de Estado fala, se ele for iniciado como réu, ele tem que sair, ele está aí até hoje. E ele comete um abuso atrás do outro, um abuso atrás do outro, e dá legalidade a algo que é imoral. Querem um exemplo? Veio do governo do Estado para pagar a magistratura as férias-prêmio, mas não veio para os outros servidores, só para a magistratura. O que um magistrado recebeu no mês passado pagava mais de 200 detetives, agentes de polícia. Só um salário de um por receber as férias-prêmio pagava mais de 200 agentes. Eram 200 agentes que estão aqui precisando trabalhar, concursado, têm o direito, estamos precisando porque já era deficitário, mais de 1.300 aposentados, imagina o caos que está hoje a segurança pública. E um apenas pagava mais de 200. E vocês viram, a reportagem é 1 milhão, 800 mil, 900 mil, em um mês só. Aí é o que vem, o que mais me deixa frustrado. Você vê, hoje, nós vivemos celebridades políticas, celebridades do judiciário, e as celebridades políticas, quando falam de auxílio moradivo, eles falam assim, mas a lei me permite, ela é legal, não é imoral. Ela não pode ser moral, mas é legal. Você vê autoridades do judiciário aí que batem palma para ele, dizem que ele é o top, mas quando falam também desse auxílio, é legal, não é imoral. Mas já dizia Rui Barbosa, a legislação, ela está para os crimes aparentes, é religião para os crimes ocultos. Isso não é ilegal, mas é imoral. Deveria ser recusado. Está sobrando dinheiro do Odécimo? Eu estou mandando dinheiro e está sobrando? Então vamos devolver para o Estado, já que o Estado está caótico, já que o Estado está deficitário. Mas aí você vê uma reportagem de abril, maio, se não me engano, paga-se a bonoprodutividade para a Secretaria Estadual de Fazenda por ter batido a meta de arrecadação. Oi, espera aí, eu boto uma meta para arrecadar para eu pagar as contas em dia, eu bato a meta, eu pago a bonoprodutividade, mas eu não pago em dia? Eu alego que não tem recurso? Eu alego que não tem como eu contratar? Então, quando você olha para este governo como cidadão que sou, revolta. Revolta porque ela atente as mentiras. Revolta porque ela atente os crimes que nós estamos vendo aí. e mais revolta é a situação da Assembleia Legislativa que a oposição bate, mostra, denuncia, demonstra e não consegue aprovar. Eu vi aqui requerimentos do deputado Sargento Rodrigues por várias vezes a oposição ser, a oposição vir, fazer o requerimento e a situação em bloco derrubar requerimento. Quantas vezes, Sargento Rodrigues? Muito. Um dia está preso. Mas, pois é. Então, assim, você vê... Tem um Sargento Arley que derrubou tantos requerimentos que era eu sou governo, eu sou governo, hoje está preso, lá no terceiro batalhão de momento. Então, assim, você vê uma casa que era para fiscalizar, que hoje tem sua maioria no governo, tenta derrubar a oposição a todo momento. A oposição faz o quê? Denuncia as irresponsabilidades desse governo. E é uma manobra atrás da outra e quem sofre. Somos nós, cidadãos, que não temos a quantidade policial civil suficiente para investigar, que não temos a quantidade suficiente de delegados para poder termos um plantão em delegacias, que não temos quantidade policial suficiente, e aí a gente extrapola a caga horária, que é o que nós iríamos discutir aqui hoje, mas não tivemos como que os convidados não vieram. Por quê? Por que os erros de governo caem sempre no colo do cidadão? Então, eu estou aqui como cidadão e cansado, cansado de ver isso acontecer. E aí nós vemos as pessoas que poderiam tratar disto desta forma moral, ao invés de nos apoiar, recebe de bom grado os carinhos do governo estadual. Então, deputado, eu estou muito revoltado mesmo, como cidadão, eu estou muito revoltado. Muito revoltado. estou decepcionado. Agora, um orgulho eu tenho. O deputado João Leite virou e falou que a polícia militar e a polícia civil, ela não é de governo. E eu concordo. E, graças a Deus, até hoje, nem a polícia civil e nem a polícia de Minas tem polícia militar do Estado. Polícia civil do Estado. Não, nós não somos Estado. Nós somos do povo mineiro. É polícia militar de Minas e polícia civil de Minas. Muito obrigado, deputado. Agradecemos as palavras do sargento Arley, diretor jurídico da Escobor. A presidência agradece a presença dos concursados do concurso de 2014 da Polícia Civil de Minas Gerais, Aline Moura, o Felipe Castro, o Tiago Botan. Em nome dos três, agradecemos a presença de todos que fazem aqui presentes no plenarinho. A oportunidade foi dada. Quantas vezes for necessária a comissão está de portas abertas para vocês. E eu sugiro que vocês intensifiquem esse acampamento. eu acho que é preciso vocês juntarem um número maior, maior, para sensibilizar um pouco mais esse governo. Por outro lado, não perca de vista o dia 7 de outubro. Acho que o dia 7 de outubro, já que o STJ não deu conta processualmente de retirar esse moço da cadeira de governador, porque é uma vergonha para os mineiros você ter um governador denunciado como chefe de organização criminosa pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, é uma vergonha para todos os mineiros. Uma vergonha, sim, sem precedentes na história. E ele permanecer governador por quatro anos é algo, assim, estarrecedor, é inadmissível. o STJ não deu conta de fazer. Processualmente, a coisa andou a passos lentos de tartaruga lá no STJ. O dia 7 de outubro é um dia muito propício. Eu quero, deputado João Leite, aproveitar a fala de V. Exª e também do Sargento Arlei e dizer o seguinte, eu já disse e não vou abrir mão, numa eventual mudança de governo, um eventual mudança de governo, tem duas CPIs que eu não abro mão de instalar. Duas CPIs. E, logo após a eleição, nós já vamos preparar os requerimentos, porque os deputados que estão nesta legislatura, que foram, que forem reeleitos, eu já vou colher a assinatura deles. A primeira assinatura, para investigar de forma profunda, o uso das polícias civil e militar como polícia política da atual gestão. Vocês que estão aqui nos acompanhando, vocês não têm noção do estrago que esse povo tem feito com o uso tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Somente esse deputado está sendo atacado há quase três anos pelo coronel que se chama André Leão que montou na sua antessala uma central de inteligência para produzir vídeos, textos e montagem com fotos apócrifos e divulgar em grupos de WhatsApp. O uso da polícia civil para intimidar potenciais adversários políticos do governo tem sido uma constância. Tem sido uma constância na polícia civil. Então, a primeira CPI, o uso das polícias civil e militar como polícia política, a estrutura de inteligência e toda a estrutura policial sendo utilizada para atacar adversários políticos. E a outra CPI, deputado João Leite, os desvios criminosos de três bilhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Essa é a segunda que eu não vou abrir mão. E aí, Tarlei, como se trata de CPI, nós vamos convocar o atual comandante-geral da Polícia Militar como eu fiz lá em 2000 no governo Itamar Franco quando eu convoquei o ex-comandante-geral Antônio Carlos dos Santos à época comandante-geral do governo de Eduardo Azeredo. Só que no governo de Eduardo Azeredo o desvio foi de 700 milhões de reais. Neste governo o desvio é de mais de 3 bilhões de reais. Então, o senhor coronel Helbert Figueirão de Lourdes que segundo a lei 10.36690 que rege o Instituto de Previdência Servidores Militares ele é o presidente do Conselho de Administração. Nós queremos ouvir quais foram as providências legais que ele tomou. Nós vamos ouvir os diretores o coronel Caçavar e o coronel Vinícius Rodrigues quais foram as providências que eles tomaram. Nós vamos ouvir o secretário do planejamento o ex-secretário óbvio o da Fazenda nós vamos ouvir vamos fazer uma CPI e apurar somente do pró-morar militar que esse governo acabou são 970 milhões que eles deixaram de repassar desde março isso está na planilha que o coronel Vinícius nos entregou imagine quantas linhas de financiamento poderiam ser feitas para policiais e bombeiros militares que é um pró-morar militar que é um programa habitacional e o dinheiro é exatamente do IPSM por que? porque a contribuição do servidor também está lá então duas CPIs nós não abrimos mão e o diferente da CPI para o coronel Helbert Figueiró de Lourdes e para o coronel André Leão entender e para o diretor gerado do IPSM independe se eles estão na reserva ou reformados CPI é comissão parlamentar de inquérito é diferente de uma audiência pública da comissão que é cotidiana aqui é uma comissão parlamentar de inquérito se parar que não vem a gente determina o uso da força porque CPI tem poderes e autoridades judiciárias próprias e como eu estou calejado de fazer CPI nessa casa nós sabemos os instrumentos e os mecanismos coercitivos para buscar vamos quebrar sigilo bancário fiscal e pedir a evolução patrimonial de muitas autoridades muitas e aí sargento Arlei você pode ficar tranquilo que muita coisa vai vir à tona então os senhores me aguardem porque para o fim deste desgoverno do PT são quatro meses e alguns dias e para a eleição são apenas 47 dias nós estaremos aguardando os senhores com muita firmeza com muita atenção nós vamos aguardar os senhores vamos aguardar aqui na Assembleia se Deus assim o permitir cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a reunião extraordinária às 14 horas e 15 minutos a presidência e a presidência e a presidência